Aperta aí Cachaca! O amor do Senhor O verdadeiro que é curado atrás Para de beber, para quando chegar Mas vai pra julgar, você vai que lhe assar E a gente aí? Cachaca! E o amor do Cachaca é pro palhaço! E o amor do Cachaca é pro palhaço! E o amor do Cachaca é pro palhaço! E a gente aí? Cachaca! Olha o dedo! 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 Vamos brincar aqui! Vamos brincar aqui!